A ideia do Cristo na montanha do Corcovado partiu da princesa Isabel. Muitos abolicionistas tiveram a ideia de fazer uma estátua da princesa Isabel em 1871 por conta da lei do ventre livre assinada por ela e posteriormente pela lei áurea em 1888 também assinada pela princesa imperial. A grande estátua seria aonde hoje é o Cristo Redentor. Como ela foi aclamada pelos jornais e pelo povo como a Redentora, muitos achavam uma ótima realização, já que sua popularidade nunca esteve tão alta como nesse período. Porém, a princesa imperial recusou a construção de uma estátua em sua homenagem no topo do Corcovado. Foi nesse momento que a própria princesa teve a ideia da construção da estátua de Jesus Cristo, o verdadeiro Redentor, em suas palavras como cristã. A construção estava prevista para começar em fevereiro de 1890, porém, com o golpe militar de 1889, essa ideia foi abandonada. A ideia da princesa só foi realizada 40 anos depois, em 1931. A construção. A construção. A construção. Obrigado.